Fala aí galera, a todos os fãs em A2Games, estou tendo aí mais um vídeo para vocês e hoje nós estamos de volta aí com o nosso Pokémon GO, né? E como eu falei, né, para vocês, gente, eu completei a Pokédex Surtura de Sinnoh também, tudo bem? Só que eu queria comemorar com vocês, porque também eu completei aí o level 50, gente, então finalmente sou um level 50, né? Consegui aí 176 milhões aí, né, de XP, bastante coisa, né, para você chegar no level 50, então... Agora estamos aqui já com a missãozinha, né, do level 50, que não é uma missão fácil nem que o caramba, né? Mas é uma missão aí para vocês irem se divertindo a longo prazo, tudo bem? Mas vamos lá, gente, completar a Pokédex Surtura de Sinnoh, ela exige algumas coisinhas, né, que não são tão difíceis, mas tem umas que podem ser complicadíssimas para vocês conseguirem completar, né? Então, é mais uma, lembrando que se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, Sinnoh e Surtudo, vocês vão ver que eu não tenho quase nada, assim, da região de Sinnoh Surtudo, tudo bem? Ficou um ou outro, uma coisa que eu achei que é muito extraordinária de conseguir, mas... Um Shine que eu fiz com a Surtuda, por exemplo, então, aí acabou ficando, né? Então, mas só explicando para vocês, né, Trio do Lago, que não é uma coisa tão fácil para a nossa realidade, né, então você ter todos os três Surtudos, eu acabei deixando eles pelo carinho mesmo. Tudo bem? E o Rotom também, né, por exemplo, esse Rotom é ruim pra caramba, né, mas ainda assim, é uma coisa bem significativa, né? Vamos passar agora aqui para a nossa Pokédex no geral, tudo bem? Então, vocês vão ver que quando eu venho aqui em Surtudo, tudo bem? Vocês estão vendo aí, eu já mostrei a região de canto, toda a Surtuda, certinho, ó, Jotô, a mesma coisa, né, toda a Surtuda, e Rowan, né, que eu já tinha mostrado antes de... De Jotô, inclusive, né, toda a Surtuda com aquele que trabalhava a nossa Pokédex Surtuda, que era o Kepler, né, então ele foi lançado. Só que Sinole tem três Pokémon que não foram lançados até hoje, Fione, Manafie e Arceus, só que os três são míticos, então eles não serão liberados para a Torque, ou seja, eles não são Surtudos. Então, o que tinha para lançar de Pokémon Surtudo da região de Sinole já está lançado, tá, gente? Então, vamos lá. Para começar, o clássico de sempre, tanto Iggy, Grotto, Troterra, Chinchá, Monferno, Infernei, Piplup, Piplup e Polio são todos iniciais, então são os mais fáceis de vocês conseguirem, tá, gente? Não tem grande segredo para esses aqui. Surtuda é um Pokémon muito comum no dia a dia, teve dia da comunidade e tal, você pode ver que eu tenho 1.369 Surtuda pegos, é muita coisa, ó, o Staraver eu já peguei, até Staraver selvagem aí, então 60, ó, 11 Staraver, ele aparece selvagem, Bidufe, gente. Assim como Pokémon Sentry, Zigzagoon, Ratatá, ele é um Pokémon do dia a dia, então não tem lá um grande segredo de como que você pegaria, por exemplo, um Bidufe Surtudo, né? É muito fácil e simples, tudo bem? Aí, Grotto é um Pokémon que sempre aparece, não é tão difícil, né? Shinx aí já é um pouquinho mais complicado, gente. O Shinx, boa sorte quem aproveitou o dia da comunidade. Quem tinha esse problema, nossa, cara, eu preciso de um monte de um Shinx Surtudo, só que o Shinx, ele sempre foi um Pokémon exclusivo de ovo, rei de pesquisas. E agora, atualmente com a equipe GoHocket, mas aí se você purificar o Shinx, ele troca como ele conta, como troca especial de qualquer forma, mas beleza. Eu quero ter Shinx a rodo, aí foi quando a Naent que lançou o dia da comunidade do Shinx. Então, para quem teve um grande problema, foi essa época, talvez, alguns amigos seus tenham guardado um pouco, porque sabe da raridade que é um Pokémon Shinx, né? De qualquer forma, né? O doce dele é valioso, né? Às vezes ele quer trocar, tipo, com um Pokémon de distância, para ganhar quatro doces durante a troca, entendeu? Coisas do tipo, né? Beleza, então, mas não é tão impossível assim, porque ele é um Pokémon que sempre vai e volta nas rages. Então, se você, todo dia, você tem uma conta secundária, né? Por exemplo, e pegar, e fazer com ela um Shinx, você vai guardando um ou outro ali, de boa, tudo bem? Budil é Baby, gente. Já expliquei nos vídeos anteriores sobre questão de Baby. Então, vai ser muito complicado. Se você puder e tiver a chance, use aquele evento onde aumenta a troca soltuda, a chance de troca soltuda, tudo bem? Ou você vai ter que usar uma troca soltuda mesmo, garantida, né? Lembrando que a Rosélia teve dia na comunidade, então, os ovos de dois, vinha sempre o Budil. Então, quem aproveitou nesse dia de tentar um Budil soltudo, esse era o dia, porque dava de chocar bastante Budil. E aí, começar, vamos dizer, você guardou uns 35 Budil. Conseguiu chocar 35, porque era ovo de dois, né? E eu acho que estava a metade da distância. Se eu estou bem lembrado, talvez esteja errado, né? Mas, você dava de chocar bastante, então, se você já estava uns 35, um deles ficava, gente. Não tinha como. Beleza? Roserade é questão da Rosélia, tá, gente? Cranidos, ele é um spawn bem raro, assim como o Shield, porém, ele já teve muitos eventos que ficou bem acessível, então, não é tão difícil de você ter. O Burmy, basta você pegar qualquer um deles, mas você vai ter que ter dois Burmy, porque você vai ter que fazer um Burmy macho para fazer... Um fêmea, quer dizer. Fazer o Ormadan e um fêmea para o Molf, então, é dois que você vai precisar. A Combi, você vai ser... Esse é um dos mais difíceis, porque você vai ter que pegar fêmeas e fazer a fêmea ficar assutuda, porque só a fêmea evoluiu para a Vespicu. Então, esse daqui tende a ser um que vai te dar um trabalhinho. Patiriza é regional, então, se você puder, tenta manter uma troca assutuda dele, né? Inclusive, eu tenho o meu Patirizo 100% na troca assutuda, né? Eu usei uma troca dessas aí, né? Com o pessoal que tinha. Boise é um pokémon que não é tão difícil. A Cherubi é um pokémon complicado, porque ela só aparece no Luri de Grama. Então, é tanto que eu tenho uma Cherubi assutuda que eu não quero evoluir, porque eu entendo que é mais fácil eu conseguir um Xerim assutudo do que uma Cherubi. Tudo bem? Então, a Cherim, ela sempre spawna, não é um pokémon tão difícil assim. Ela spawna sem precisar do Luri de Grama, como é o caso da Cherubi. Então, e tem eventos que aparece a Cherubi com mais frequência, aproveite esse tipo de evento, porque ela aparece com mais frequência no próprio Luri de Grama. Tudo bem? Isso aí, você entendeu. Só que, durante o evento que fala, ó, vai ter um spawn maior da Cherubi, no de Grama, a chance dela aparecer aumenta. Então, ao invés de aparecer, por exemplo, meia hora de Luri, não, uma hora, quer dizer. Uma hora de Luri, apareceu duas Cherubi. No evento vai aparecer umas dez. Então, tente valorizar esse tipo de evento, tá? Shadows não tem segredo com o Gastrodon. Aimpon, se você já teve o seu Eipon, soltudo e jotou, não tem segredo. Drift 1, pokémon que aparece todo Halloween, easy, easy. Tudo bem? Banary, pokémon que aparece no dia a dia, fácil demais, tá? Miss Mago, se você já fez a sua Miss Dribl, soltudo, mesma coisa, tudo bem? Hunt Crow, mesma coisa. Esse pokémon que são de geração, de evolução, então, já vai mandando ver. Glami Owl, fácil, pokémon que sempre spawn, ó, o tanto que eu já peguei aqui de Glami Owl. 740, então, não é tão difícil. Xing Ling é difícil, cara, porque ele é um baby dos mais raros de aparecer nos ovos no geral, tá? Então, você pode ser que esse vai te dar um trabalhinho, tudo bem? O Stunk, pokémon muito comum de aparecer. O Bronzou também. Bonsly, também, ele é um pouquinho difícil, mas mais difícil do que ele é o Miami Junior, porque ele é um regional, ele é baby e regional da Europa. Então, teve um evento que a Alliance que deixou ele aqui pelo Brasil, assim, por exemplo, o Brasil não, chocando em ovo de 7, mas, entendeu, que é uma coisa muito rara. Então, se você tiver, alguém fez esse evento e você quer muito completar o Pokédex Surtuda, use uma troca sortuda mesmo. Não use aquele evento de aumento de chance. Use uma troca sortuda garantida, porque o cara, o seu colega, ele não vai querer trocar, vamos dizer, ele conseguiu, no jogo de 7, chocar uns 10 Miami Junior. Ele não vai ficar querendo trocar com você, porque ele sabe que é uma moeda de troca rara para a nossa realidade, tudo bem? Então, não faça isso. Rapine, também, ela é dificinha, tá? Não é fácil. Chatote é o nosso regional, para quem não tem acesso a ele, vai ter muito trabalho. Spiritomb, ele é muito difícil, porque ele é um Pokémon de baixíssimas probabilidades de aparecer, então, ele é exclusivo de pesquisa, então, é muito difícil. Se você puder, use troca sortuda ou aquele evento de bônus de aumento, tudo bem? Gible teve dia da comunidade, então, já não é mais tão difícil hoje em dia. Você consegue achar um Gible ou outra selvagem pela rua, né? Mantilex, também é difícil, tá, gente? Baby, já falamos, né? Riolo piorou, tá? E se você quiser ter um Lucario, sobretudo, você vai ter que ter o Riolo, gente. Não tem spawn de Lucario selvagem, não existe. Não tem raid de Lucario até hoje. Só quando lançar o Mega Lucario, mas, entenderam? Não temos como você capturar o Lucario. Ah, mas, seu certo, já vi alguém capturar? Sim, existe um Lucario que você consegue ir na pesquisa do level 48, como encontro garantido. Mas é só um... Percebeu que não é uma coisa comum de você capturar um Lucario? Então, você vai ter que, de qualquer forma, pegar um Riolo soltudo, tudo bem, gente? Hipopotas, faço. Skorup, faço. Krogank, faço. Carnivine, você vai ter que contar com a sorte aí da galera aí trocar pra você, tudo bem? Ele não teve praticamente... Eu não me lembro de safaris, coisas do tipo que teve o Carnivine. Eu acho que ele ainda tá sendo um Pokémon muito restrito à região onde ele tem um spawn de verdade mesmo, tá? Mas, lembrando que vai ter um Tudicino lá pro ano que vem, então, talvez você tenha chance de pegar alguns aí. Fino é um Pokémon comum de aparecer, né? Mantaik, mais um Baby, já sabemos a questão dele, bem difícil, tá? Snow é muito fácil, chega o fim de ano, você consegue facinho tanto ele, né? E aí, as evoluções. O Ivalu, Magnezone, Licklick, Hyperion, Tangrow, Electivire, Magmota, Togeti, que isso é um pouco mais chato, mas não é impossível. E a Mega. O Lifel e o Glaze eu já expliquei, gente. Priorize primeiro o Vaporum, Flareum e Joutel. Depois que você pegar os três, qualquer um é possível de você ter só tudo, tudo bem? Glaze não é impossível. Mamoswine, Porygonzi, Galade, Pronopece, Dusk Noir e Froze Lessie. Rotom, gente, literalmente ele é um Pokémon exclusivo de GoFest. Todas as vezes que ele apareceu foi só em GoFest e uma vez numa pesquisa que a Nantik deu de Ultra Bonus, onde cada jogador teve direito a um encontro com o Rotom Lavagem. Então, não é um Pokémon que você vai conseguir, a menos que você use uma troca sortuda garantida. Porque quem tem o Rotom igual eu tenho, eu não dou, eu não transfiro eles e não troco ele de qualquer forma. Eu troco ele, tipo assim. Ah, você quer o quê? Você quer um Rotom sortudo ou você quer só registrar? Se for só para registrar, vai de qualquer IV. Tipo assim, a pessoa quer lute depois. Agora, se ele quiser um Rotom sortudo mesmo, ele tem que ter uma troca sortuda garantida. Eu não troco o Rotom de outra forma, tudo bem? Então, até o momento nós tivemos o Lavagem e o Corte, né? E esse daqui só aparece porque ele é a entrada principal. Basicamente, mas não teve ainda. Oxi e Mesprit são difíceis porque eles são regionais. Então, só se você for muito convidado e a galera quiser trocar. Então, a partir desse daqui é mais difícil. Agora, o Azelf é o nosso. E a partir daqui, Dialga, Palkia, Heater, Regigigas, Giratina, Cresselia. São Pokémon que você sempre vai ter algum jogador, um amigo seu, que com certeza fez as raids desses Pokémon. Tudo bem? E tem sempre um disponível para troca. Beleza, galera? Então, assim, as minhas dicas para você completar a Pokédex sortuda de Sinnoh. Não é uma Pokédex difícil, né? Assim dizendo, né? E agora, essa é a quarta Pokédex que eu completar. As próximas não tem como completar, visto que... Ou, por exemplo, para mim. Ó, se eu pegar aqui para vocês. De novo. Vocês vão perceber que faltam alguns Pokémon lendários, né? Como o Tornados e o Tandros, mas falta... E também o Terráculo. Mas falta a Lavessa e a Vocarona que foram lançados. Então, mesmo que eu consiga esses três lendários, ainda falta o Pokémon não lançado. Tudo bem? E lembrando, gente, novamente, que por mais que o Darkrai seja um Pokémon exclusivo de raids, assim, você pode pegar Darkrai a rodo. Ele não é considerado um Pokémon sortudo. Então, nesse caso aqui, vamos voltar agora para a nossa Pokédex normal, né? Vamos aqui, ó. Para... No caso aqui, o Darkrai, ele não tem como ser isso tudo. E nem o Chaimim também, tá, gente? Ele não é um Pokémon que pode ter... Ah, mas foi certo, eu fiz várias GoFest, eu peguei... Eu fiz todas as caras GoFest, teve... Ah, do... Teve três GoFest, teve uma Global. Ah, foi certo, mas eu tenho cinco Chaimim, que era o máximo que dava de ter pego. Eu posso... Eu não posso ter isso tudo? Não pode. Mítico, com exceção do Meltan e do Metal Metal, não é permitido ter sortudo. Então, contando isso daqui, ó. Inclusive, os que não foram lançados. Manafie, Fione, Darkrai, Chaimim e Arceus, você já completou a sua Pokédex sortuda de sinô. Beleza, galera? Então, se gostaram do vídeo hoje, seu like nele. Escreve no canal, tirou muito o comentário que vocês acharam. Nos encontramos aí, em breve, com mais vídeos de Pokémon GO. Quando tiver alguma grande coisa que acontecer aqui na minha conta, tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.